Bom dia, meus amigos aqui do Distrito Federal, Brasília, Taguatinha, Ceilã, Taguatá, todos os campos do Distrito Federal. Bom dia aos policiais militares que, como sempre, nos protegem e nos prestigiam. Hoje é um dia muito importante para nós, porque nós estamos aqui mostrando que o Distrito Federal, a exemplo de tantas outras cidades e estados do Brasil, que já colocaram seus autodórios, o Distrito Federal está com Jair Bolsonaro. O Distrito Federal cansou dos desmandos a desordem. Nós teremos ordem, prosperidade, liberdade e progresso. Quero também puxar aqui uma salva de palmas para o general Paulo Jair, nosso pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Juntos nós vamos mudar o Distrito Federal. O Distrito Federal será, de novo, a terra dos sonhos, a terra espalhada. Poxa, moço, grande, corre, meu! Um abraço para o meu amigo, tu, que mais antes está ali, e toda a pessoa que apoia Jair Bolsonaro. Saúde, Paulo! E é isso aí, uma salva de palmas para Jair Messias Bolsonaro e para o general Paulo Ságuas, pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Os dois, um apoiando o outro, nós vamos chegar lá. Olha, gente! Agora a palavra aqui do Vinícius, do Direita TRP. Bom dia, bom dia a todos. Quero parabenizar cada um que está aqui, porque cada um move o Distrito Federal e move o Brasil para frente. É graças a todo mundo aqui que Jair Bolsonaro vai ser eleito presidente da república em 2018, no primeiro turno. Não tem mais espaço para a esquerda. O Brasil já não é mais esquerdista. Hoje o Brasil virou a direita, e assim será, assim teremos ordem e progresso. Muito obrigado, Jair Bolsonaro, presidente de 2018. É isso aí, Vinícius, é isso aí. Realmente é uma luta do bem contra o mal, eu não tenho a menor dúvida disso. É só a gente ter uma televisão, essa esquerda demoníaca, né, tentando difamar o Bolsonaro. Mas o povo já entendeu que o Bolsonaro é o bem, e eles são o mal. E a gente vai lutar até o fim, para que as eleições sejam limpas, transparentes, para que não haja fraude. E com certeza, Jair Bolsonaro será eleito presidente do Brasil. Parabéns a todos que estão aqui. Nós estamos fazendo a diferença. Nós estamos contando a verdadeira história. Parabéns a todos. Só queria uma informação aqui do pessoal dos fogos. Os fogos já estão de ok, não estão ok. Então a gente vai cantar o hino nacional. Vamos encerrar aqui a faixa. E na sequência, cantamos o hino na FKES. É queima de fogos, para tirar uma grande foto do evento, ok? Aí encerra assim o evento, tá bom? Então são quatro coisas. Primeiro, hino nacional. Segundo, de Serra Faixa. Terceiro, queima de fogos. Quarto, aqui todo mundo juntinho, para tirar foto do evento, tá bom? Então, por favor, motorista, podemos colocar o hino nacional. Quem quiser bater a continência, tá liberado, hein? Motorista, tá pronto o hino nacional aí? Vamos lá. Podemos colocar o hino nacional. Quem quiser me ajudar a cantar também aqui, será bem-vindo. Não, 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 não. A cidade, um povo é armurrado, recuente. O sol da liberdade, raios fúmgicos, brilhou no céu da pátria resistente. Seu pior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços, pode. Em teu seio, a liberdade, eu tenho o nosso peito, a própria morte. A pátria amada, agora traga, salve, salve. Brasil, de um sonho intenso, raio vívido. Amor e de esperança, a terra desce. Sem teu conosco, seu risão é límpido. A imagem do cruzeiro respondece. Seu risco, seu risco, seu risco, a terra desce. Seu risco, seu risco, seu risco, seu risco, seu risco. A imagem do mundo, o sol da liberdade, eu tenho o nosso peito. Seu risco, seu risco, seu risco, seu risco, seu risco. A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil Queremos Bolsonaro presidente do Brasil É o nosso capitão É Bolsonaro presidente Me chama de corrupto Bolsonaro 2018 É isso aí minha Taguatinga É isso aí Distrito Federal Aqui sou eu José Nildo Liderança de Taguatinga e de Distrito Federal Quando as lideranças e articulador Do nosso futuro presidente Jair Messias Bolsonaro Parabéns minha Taguatinga Por ser a primeira cidade A acolher o primeiro autodol Do nosso presidente Bolsonaro E aqui eu quero Conflamar os meus segundos conterrâneos Taguatingense Para abraçar as causas de Jair Bolsonaro E as causas do Distrito Federal Na pessoa do general Paulo Chagas Que irá colocar ordem No Distrito Federal Colocar Brasília nos trilhos E quero aqui também pedir Aos meus amigos taguatingenses Para dar um voto de confiança No grande brasileiro Que será um dos nossos representantes Nesta nova legislativa Curitiba E a Águas Clara O nosso futuro deputado distrital Parabéns guerreiros de Bolsonaro Aqui é José Nildo Deixando um abraço Em nome de Bolsonaro O nosso presidente Valeu Fala Winston O que? O pessoal chegar pra lá Onde o Winston Tá pedindo ali Pra tirar a foto oficial A foto oficial Pessoal aqui ó Onde tá o Winston Chamando aqui ó Vem aqui Só cuidado com a pista Pra própria segurança Pra própria segurança De todos Oi Microfone Pessoal Aquele corinho tradicional Eu Eu Vim de graça 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 Tiraram a foto aí? Passaram? Já tiraram a foto? Filmaram? Vê da vitória, hein? Vê da vitória Vê da vitória Todo mundo vê da vitória Ah, boa Boa Gente, eu cheio Aí, pessoal O capitão chegou O capitão chegou O capitão chegou Aí eu pude você pra caramba lá no peito Que legal Aqui você tá na minha página Qual que é seu nome? Jair Bolsonaro J. Nunes Rodolviário Brasília merece o capitão do exército brasileiro Como presidente da república É nóis, Jair Bolsonaro Qual que é seu nome? J. Nunes J. Nunes aqui Que curte a página da Bia Kic É isso aí Vamos junto aqui, pessoal J. Nunes aqui O capitão é o capitão do exército brasileiro É isso aí O capitão é o capitão do exército brasileiro É isso aí Qual é seu nome? Fabiana Fabiana E a sua filhota? Betina Oi, Betina Você também Vamos te chamar uma foto aqui Vamos te chamar uma foto Você tá aqui na página do Bia Kic Você também Vamos te chamar uma foto Olha aqui Ah, é o sol Ah, é o sol Agora você tá ligada Obrigada Obrigada Pessoal virando pra mim Olhando pra mim O caminhão virar Meu amigo Alex Pessoal que vai Pessoal que tá em cima do caminhão O solta federal também Tamo junto aqui Dá uma foto Ah, é? Então tá bom Então, gente Dois passos pra frente, por favor Dois passos pra frente Dois pra lá Dois pra lá Dois pra lá Aí vamos inverter agora De frente pra lá Fala aqui Pessoal vir aqui Seu amigo Desde o revoltado Nós temos que agradecer Os novos voluntários da PAPA Do século XXI Que voltaram ao Brasil Pra defender a nova PAPA Os voluntários da PAPA Estão ressonando ao Brasil